O que é o Manvú em casa? Olha, ele é um menino muito bem comportado Em casa tem um comportamento aceitável Estudioso Um jovem, calmo Pronto, ele agora diria que gostava do Kuduro, eu ainda duvidava dele Felizmente estou a ver que ele é um menino que até agora deu-me a conhecer que é mesmo um Kudurista Seja bem-vindo à nossa escola Acerca do Manvú do Pânico, a dizer que é um ídolo inspirado por Deus E dou força e peço a Deus que todos os dias abençoe a vida dele Eu não estava a acreditar, mas agora estou mesmo a acreditar porque afinal de contas está tarde Normalmente eu gosto de fazer as tarefas de casa quando me apetece Assim, por exemplo, me mandam limpar a chão Se eu não tenho vontade, não vou fazer mesmo Mas quando me apetecer mesmo, faço e faço o bem Nas tarefas do México é preguiçoso Você lava a louça e nas horas vagas fica ali na música Eu vi em dois espetáculos, eu vim a passar e chamaram-me E teu primo, irmão, disse, ele está a cantar Eu vi e comecei a chorar Graças a Deus temos apoiado Pelo menos eu apoio O pai às vezes fica um bocadinho Ah, mas se ele continuar não vai estudar Eu disse, não, ele vai estudar porque ele já mostrou a boa vontade Para dizer que o Mão Vú e o Passarinho é uma dupla que reeducam a cidade Tem uma letra bastante educativa Temas que influenciam muito certos jovens A saída da delinquência E aí pessoal, daqui é o Mão Vú do Pano Dico Passarinho do Ninho E aí pessoal, esse é o tópico do Rádio Escola O nosso código é TK 13 e enviem para 49.999 Ou seja, 49999 Da cerâmica do Kazanga, do bairro Ojeanda Onde vamos falar com o Passarinho E poder conhecer os seus familiares Para também poder dizer alguma coisa sobre o que é ele em casa e com os familiares Pelo comportamento dele é muito bom Gosto muito dele É um menino que não me traz problemas na família Nem nos vizinhos Ele é uma pessoa que está comigo sempre em um momento difícil Tem capacidade regular Eu preciso acrescentar mais um monte de meus seus conhecimentos E naturalmente é do meu critério Ele é bem comportado, é estudioso E se comporta bem conosco também, com meus irmãos, com os pais, é respeitoso É um menino que me ajuda às vezes quando eu quero fazer no seu almoçozinho E fiquei orgulhoso dentro desse princípio Em função daquilo que ele pretende ser no futuro Tive boa reação para casa Gostei mesmo, nesse dia fiquei contente Porque é um passo à frente para um filho que está a criar E quando encontrei uma carreira desse, para mim fiquei a gostar Então, devem, portanto, considerar e seguir o exemplo mais correto Para todos aqueles que querem aderir à música do Kudu A gente quando crê, quando quero E quando usa, acima de tudo, responsabilidade nas coisas Eu acho que dá para fazer tudo um pouco Porque é bem verdade que quando fizemos muita coisa Quando ficamos sobrecarregados, ficamos com dificuldade Mas, é... Tenho sabido dividir as minhas tarefas, né? Ser estar nos meus devidos momentos Quando dá para dar um carinho à família, eu dou Quando estou para pesquisar as matérias que fazem parte da escola, eu faço Quando estou preparando a matéria para os meus alunos, meus formandos do Centro de Formação Também eu faço Sempre com muito cuidado E com aquela vontade de fazer as coisas por tudo Tudo que eu faço, tudo que faz parte da minha vida Faço sempre de coração Para que saiam bem E que não tenham nenhum problema Ok, pessoal Passaridoninho A.k.a. passarinho Mando voo do Pânico A.k.a. manvoo do Pânico E a Tópico Duro Rádio Escola O código de votação para essa dupla É TK 13 Enviem para... O número... 49.999 Ok, pessoal Tópico Duro Rádio Escola Tópico Duro Rádio Escola TK 13 A.k.a. 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 Perdão A.k.a. A.k.a. Legenda por Sônia Ruberti